Sabe aquele sonho que você tem desde criança? Eu também sempre tive. E agora eu vou realizar. Não é que a risada dele é bem parecida com a minha? Vamos comigo conhecer esse lugar maravilhoso. Vamos começar tudo de novo? E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. E olha onde eu tô hoje, na Disneylandia em Paris. Antigamente ela era conhecida como Euro Disney. Pra chegar até aqui é muito fácil. Ou você vai estar hospedado em algum dos hotéis da Disney, ou você pode vir de metrô pra cá, quer dizer, trem. Tem uma diferença, mas é mais ou menos a mesma coisa. Já confere aí se você já deixou o like. Se não, chuva de like que esse vídeo meta de 2 mil likes. São dois parques aqui. Um aqui e outro pra lá. A gente vai nos dois. Se prepara, coloca na tela grande, aumenta o som e vamos juntos. Passa pela segurança. E agora tem a entrada. Bom, Ju, olha que coisa linda. Ali é a entrada do parque dos estúdios. E aqui a entrada do parque principal. Eu vou primeiro no parque menor. Comprei ingresso de um dia que vale pros dois parques. Olha onde eu tô. Na Disneylandia. Agora vamos pra fila porque o negócio aqui é correr. É pra dar tempo de fazer tudo e mostrar pra vocês o máximo de coisas possíveis. Enquanto eu corro aqui, já vê aí se você já tá inscrito no meu canal. Se não, inscreva-se aí agora. Já deixa o sininho ativado porque aqui nesse canal é muito vídeo de qualidade. O Walt Disney e sua belíssima criação, o Mickey. E eu tô indo lá, ó. The Hollywood Tower. Porque a fila tá pequena agora. Depois eu quero ir lá. Mas a fila tá grande. Tempo de espera, cinco minutos. Se você mal entra, a fila vai enchendo. Vamos ver como é a atração. Ladies and gentlemen, unfortunately, your rooms are not already yet. We invite you to wait inside this library. La quatrième dimension. O negócio é meio sombrio. Bem sombrio. Não pode filmar lá dentro. Mas é assim, são várias cadeiras que a gente entra num elevador. Aí quando vem, você vê sua cara se dissolvendo. Aí você sobe, cai, cai de novo, abre a janela. Cai o outro negócio, você não tem nada. Dá um medo. Bem sombrio. Mas esse é sensacional. Quero o próximo. A melhor dica que eu posso te dar é... O parque abre às 10. Mas chegue antes. Chegue cedo. Pelo menos umas 9 horas da manhã. Porque não são nem 10 da manhã e eu já saí de uma atração. E já tô procurando outra. Ó, achei uma montanha-russa. Vamos nela. Quem tem o Fast Pass, porta-caminho. Mas não tem tanta fila. Vamos ver a montanha-russa do Aerosmith. Outra dica muito importante. Tem um aplicativo que chama Disneylândia. É, que você baixa ele e aí você sabe quanto tempo tem de cada fila. E é ótimo. Porque aí enquanto você está em uma fila, você já sabe quanto tempo tá a outra. Você já planeja pra qual atração você vai depois. Aqui é onde rola o show à noite do Star Wars. Eu não sei se eu vou ficar pro show do Star Wars aqui ou se eu vou pegar o tradicional no outro parque. Acredito que eu vou no outro, né? Você fica perdido. Você não sabe pra que lado você vai e qual você escolhe pra ir, entendeu? Eu sou mais criança que as crianças aqui. Né? É. Ninguém nem sabe o que eu tô falando. Ó o menino olhando, entendeu? Olha quem tá na minha frente. Eis que eu encontro. Ali as crianças vão pra tirar foto. As mães tiram foto pra postar no Instagram delas. E aqui tem o brinquedinho. Ah, senhorinha. Ai, que bonitinho. Todas as idades. Uma geração, a segunda e a terceira. Eu tô andando pro lado de cá porque eu quero achar o Ratatouille. Achei. E aí, é lá, ó. É ali, ó. A fila tá grande, mas eu vou esperar porque... Eu vou esperar. Acabei de descobrir, por exemplo, aqui no Ratatouille, que a fila tá de 5 minutos. Mas a fila normal, 60 minutos. Ou seja, se você tá em duas pessoas e quer cortar a fila, vocês vão ser parados. Mas o legal é que vocês vão poder economizar, tipo, 55 minutos. Então vamos, né? Ali a fila de 60 minutos. Aqui de quem paga mais caro. E aqui a fila de quem tá sozinho. Também tem um numerozinho. Você aguarda aqui. E ali tá os rapinhos. Vamos entrar no Ratinho. Tchau, fila de 60 minutos. Les invités pour le diner. Yes, but come here. Oui, that's it. Eu achei muito legal o Ratatouille porque você vira um ratinho e você passeia pelo restaurante e vive as emoções do filme. Você vai entrando pelos corredores. Na verdade, você tá indo pra um lado, pro outro e de repente quebraram a garrafa e tá vindo água na gente. Muito legal. Bora pro próximo? Partiu. Aqui tem souvenirs de Paris. Vamos ver os souvenirs aqui. Queria um desse. Quanto é? 25 euros. Ou seja, mais de 100 reais um negocinho. Quero não. 100 reais eu gastei no outro vídeo que você vai assistir aqui no canal ainda. Les receites de la cigane. A limpeza é impecável. Você não encontra, tá vendo que não tem nada de sujo no chão? E a acessibilidade aqui também é incrível. Desse parque, só falta esta atração aqui que eu quero ir. Aqui nessa atração tá 70 minutos e o símbolo 60. De qualquer forma, eu vou entrar pra... Vamos lá, né? Essa é a Crush Coaster e agora a gente entra em uma tartaruga, não mais num rato. E passeamos pela montanha russa. Encontrei os primeiros brasileiros que eu tô aqui. Eles estavam em Atenas, Israel. Agora chegou minha vez. Tchau. Tava dizendo 60 minutos, mas eu não fiquei nem 20 minutos esperando. Ou seja, valeu muito a pena. Essa montanha russa roda muito, mas mesmo assim eu achei muito divertido. Comenta aí, você já foi em alguma Disney? O que você achou? Qual você preferiu? Opa, tem algo aqui que o povo vai entrar. Vamos ver o que é. Aqui vai ter show já já, mas vamos andar. Esses gritos vêm daqui. As crianças chegam ali, gritam no monitor de grito. Aqui é o Walter Studios, vamos entrar. Tem várias lojinhas e coisas de comer. Roupas de fantasias. Guide Station. Glossy. Pega a cesta. Faça as compras. Olha ela aí, ó. Que tava no vídeo. 20 euros. Olha essa blusa. Dá vontade de comprar tudo. Hambúrguer de frango, mais batata ou salada, sobremesa, bebida, ou ação e bebida, 17 euros. A fila já viu, né? Você vai encontrar também guias, mas como não tem em português, a gente usa o mapinha. E agora eu tô com fome. Vamos comer alguma coisa e vamos para o outro parque. Você sai por aqui. E aqui, ó, a gente já vai ali, que é a entrada do outro parque. O mesmo papel, você pode vir pelo celular também. Você vem, passa aqui. Bem-vindo. Esse é o parque que eu estava e agora eu tô no maior, que é esse aqui, ó, que a gente vai conhecer agora. Mais legal é que você vai andando e encontrando os personagens. Olha quem tá ali. Atenção, às 4 horas da tarde os personagens da Disney somem porque eles vão para o desfile, para a parada. Isso mesmo, agora vocês estão assistindo a parada. Olha que lindo isso. Passam vários personagens, carros, é como se fosse uma escola de samba. A única diferença é que é uma parada da Disney, entendeu? Eu quero tirar foto com o Pateta, eu quero tirar foto com o Mickey, só que tem que esperar. E eu quero gravar tudo para vocês. Então, essa é a entrada e aqui a avenida principal, que sai onde? Lá. O Castelo da Bela Adormecida. Muitas lojinhas. Tem, por exemplo, cardápio com preço mais barato e opções com preço mais caro. Seu bolso decide. Esse tem o preço mais barato, só que eu não quero comer ali não. Eu quero comer do outro lado, que eu já vou para perto da próxima atração. Você fica louco, sabe? Você quer comer tudo de tudo, ó. Cachorro quente. Olha um casalzinho de senhores aqui, felizes, curtindo. Disney é para todas as idades. Hum, o cheiro está incrível. Tem alguma comida aqui. Informações, se você se perde, ó. Você sabe mais ou menos o que vai ter. Algumas atrações. E aqui está um mapa mostrando onde nós estamos exatamente. Eu quero ir aqui, ó. Space Mountain. Você viu ali no mapa, nós estamos aqui. E ali é a Space Mountain que eu quero ir. Mas primeiro eu tenho que comer, né? Eu falo que eu quero comer faz tempo. Eu sou muito sortudo. O caixa abriu e eu fui o primeiro. E toda aquela fila que eu acabei... Merci. Toda a fila que estava lá, eu cortei. E já sou eu. Je suis brasileuse. Elas amam novelas brasileiras. Enquanto chega o meu sanduíche, eu estou todo feliz aqui esperando. E se você quiser trazer uma comida para criança, você usa o micro-ondas, que está aqui, do lado do restaurante. E você esquenta a comida. Enquanto eu saio, em dois minutos, está todo mundo lá. Uma comida bem fast food aqui, mas era o que eu queria hoje. E ali tem um palco que vai ter show. Espero que já já. Agora que eu já comi, vocês sabem de que é a hora, né? Hora de começar tudo de novo. Hyper Space Mountain. Aquela fila lá, grande, sai aqui. E o pessoal entra. E aqui é a fila do Simples. Tchau! E foi divertido. A fila foi bem rápida também. Ah, que dia lindo. Bora para o próximo. Vamos ver o que tem nessa galeria aqui. Ah, é um lugar charmoso para você passar. O negócio é sair andando para todo lado. Você sempre vai encontrar uma galeria, um lugar para ver, uma atração. Já percebi que é muito comum você encontrar pessoas fantasiadas. Olha. Primeiro nós fomos na Discoveryland aqui desse parque. E agora a gente está indo na parte do Fantasyland. Ou seja, é um parque com vários parques dentro do parque. Entendeu? Aqui tem um mini mundo. E ali o pavilhão das princesas. Mas eu estou indo para o outro lado, que tem uns brinquedos mais de aventura. E o Thiago, vocês sabem como que ele é, né? Para tudo aqui tem uma fila. E as pessoas esperam pacientemente a Alice e o Chapeleiro. Um labirinto. Vamos no labirinto? This way. Tentando achar a saída. Na luta para tentar sair daqui. A gente vai encontrar a saída. Eu estou seguindo as menininhas na minha frente. Elas nem sabem que eu estou seguindo elas. Porque elas não me entendem. Mas aí, elas já acharam a saída. É isso. Se perdeu, segue as crianças. A dama de copas está lá em cima. Sai na entrada. Agora é hora do Adventureland. Piratas do Caribe está aqui. Uau. Olha isso. Entrando aqui na atração. Mesmo tendo que esperar, as filas são rápidas. Eu acho que não vale a pena pagar mais caro. Pelo Fast Pass. Não sei se para você não faz diferença. E o tempo que está lá na porta é o tempo máximo que você vai ficar aguardando. Bem legal. Muito ornamentado. Assim, muita coisa. Deu para ver, né? Quer dizer, muito escuro. Dá para ver só lá. Mas eu gostei. Valeu a pena. Vamos para o próximo? Indiana Jones. Indiana Jones. Venha com muita disposição para andar. Quer andar? Muito. O aplicativo tem um mapinha. Você está seguindo ali. Não conseguiu? Para e pergunta a qualquer pessoa do parque. Peça ajuda. Porque eles estão preparados para falar tudo. Aqui não tem problema. Só solução. E muita diversão. Até que enfim, eu achei. O Indiana Jones já estacionou aqui. E vamos lá. Então vamos começar tudo de novo, né? Eu fui procurar o Pateta. Agora eu não achei. Sabe por quê? Eu acho que eu não queria conversar comigo sobre a risada. Esse era o negócio. Mas você sabe. Então comenta aí. A minha risada é igual a do Pateta? Parece ou não? Deixa o seu comentário. Agora, se você achar que ela é idêntica, você pega esse vídeo e compartilha com um amigo seu que tem que ir na Disney. Mas escuta a minha risada no canal, né? Esse é o cara que ri igual eu. Você acha que o parque já acabou? Que nada. Ali tem mais um trenzinho rápido. E vem um barco aí, ó. Gigante. Esse dá a volta aqui no Rio inteiro. E volta pra cá. Acabei de chegar ali, mas já está fechado. Quando encontra alguma atração que não está aberta, faz parte. Vai pra outra. Vai ser feliz. Né? Vou comer alguma coisa aqui. Ó, nem tá grande a fila. Enfim, pedi um cachorro quente aqui com vegetais e picante. E uma água. Não vem me falar que eu como muito, não. Me deixa. Bem gostoso. Ó, achei outro youtuber. Tá falando, tá falando. Mas não conhece, não. Não tô sozinho nesse mundo. Já entrei nessas lojas todas e, enfim, encontrei os imãs de geladeira pra aumentar minha coleção. O espetáculo final é muito lindo, né? É emocionante. Passam vários pedaços de trechos de filmes da Disney. E aí, quando vê, tem a mistura de águas dançantes com fogo de artifício, com a projeção, tudo junto misturado e fez esse espetáculo maravilhoso. Esse vídeo foi feito com muito amor, porque você merece começar tudo de novo. Escolhe outro vídeo aí. Tamo junto? Fica na paz. A risada é minha, não é do pateta. Vai, clica aí, escolhe outro vídeo.